A energia adoro e com uma grande tendência. E por isso, parabéns. Obrigado. Olá, Elisababy, não é? Eu acho que eles já disseram a maior parte. Acho que a energia foi visível. Acho que és uma miúda cheia de vida. Acho muito interessante vocês poderem expressar de uma forma saudável e de coisas que nos fazem bem. E acho que aquilo que tu fizeste aqui foi, na realidade, celebrar o facto de estarmos cá e de me poder expressar. Obrigada, gostei muito. Foi um grande entretenimento. Obrigada. Muito bem. E agora, da dança onde só uma pessoa está em palco, passamos para dois grupos. Alguns ou menos dois grupos. São elas as de Vols e as de Vols.